Grupo OG, um grupo genuinamente peixotense, atendendo o garimpeiro há mais de 30 anos, com compra de ouro na paralela da BR-163 e na Avenida Brasil. Comodidade e bom atendimento que você já conhece. O Grupo OG também conta com o posto Avenida, combustível lubrificante com qualidade Shell. Grupo OG, este é de casa. A Força Nacional, juntamente com o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e o ICMBio, estão aterrorizando o sul do Pará. Com cerca de 60 homens da Força Nacional e mais de 20 caminhonetas, somente na região de Itaituba foram queimadas mais de 15 máquinas, PC e barracos dos garimpeiros. A ação foi realizada em pequenos garimpos da região de Itaituba. Segundo o senador José Medeiros, a ação é sustentada por uma simples portaria. Ele disse em seu discurso que a Câmara Federal tem que derrubar essa portaria de forma urgente, urgentíssima. Nesse momento, no Pará, a autarquia chamada IBAMA, junto com o ICMBio, acaba de queimar em torno de 15 pá carregadeiras, no valor de um milhão e meio cada uma, de pequenos produtores, de pequenos trabalhadores. E tocaram fogo com base em que, senhor presidente? Com base em uma portaria. Uma portaria lastreada num decreto. É imprescindível que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, casse essa portaria que autoriza que essas pessoas cheguem nas propriedades e vá tocando fogo. E engraçado que é só nas pequenas propriedades. Eu nunca vi falar que o IBAMA chegou lá na Samarco. Na Samarco, IBAMA! A Samarco que matou mais de 20 pessoas. Eu não vi queimar um equipamento. Mas chegar lá no Pará, chegar lá no Mato Grosso e tocar fogo em pequenas propriedades é muito fácil. Isso é um bando de vestal. E de vestal o Brasil está cheio. O Brasil não precisa de vestal. Por que não faz isso na Avenida Paulista? Por que não sobe lá na Rocinha, lá no Morro do Alemão, e não tira todas aquelas casas que estão fora, estão em área de APP? Não sobe lá, sabe por quê? Por que lá os cidadãos, os sujeitos estão tudo armados com ponto 50, com fuzis, mas chegar na pequena propriedade e queimar trator, queimar patrão, queimar os bens das pessoas é muito fácil. Sabe por quê? Porque desarmaram essas pessoas. Eles estão lá no interior de Mato Grosso, no interior de Pará, no interior da Amazonas. É muito fácil. Ah, senador Medeiros, mas são garimpeiros que estão degradando o meio ambiente. Isso porque estão há mais de 20 e 30 anos tentando se regulamentar e o próprio Ibama não dá licença. Sabe por quê? Porque é uma autarquia que está trabalhando a favor das grandes mineradoras. É uma autarquia que recebe 500 milhões de dólares todo ano. Está a serviço. Tem dono. Mas essa coisa vai acabar. Dona Sueli, o seu reino vai acabar. Esse país vai passar até quem manda. Quem gosta de economia, compra no Macri Atacadão. Quem gosta de comprar barato, venha para o Atacadão Macri. Inteligente é comprar barato. Grupo OG, um grupo genuinamente peixotense. Atendendo o garimpeiro há mais de 30 anos. Com compras de ouro na paralela da BR-163 e na Avenida Brasil. Comodidade e bom atendimento que você já conhece. O Grupo OG também conta com o posto Avenida. Combustível lubrificante com qualidade Shell. Grupo OG, este é de casa.